E para encerrar, nós temos uma foto estratégica, Jorge Seife, senador, com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tarcísio pode salvar Seife e o seu mandato. Está na pauta de amanhã, resta saber se não vai ser retirada novamente. Mas a grande verdade é a seguinte, que Seife tem chance amanhã, justamente porque hoje Tarcísio de Freitas, meu caro Rodrigo, virou o interlocutor das lideranças conservadoras e de direita no Brasil, junto à justiça brasileira, especialmente a Alexandre de Moraes. Está certo. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente do Bande Cidade e também com a coluna no portal tvbv.com.br. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.